Eu já começo acionando a Ariane Cândido, que está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Um homem foi preso por estuprar pelo menos oito crianças em Goiânia. É uma história que deixa a gente chocado e tentando até buscar palavras para definir o que a gente sente. Ariane Cândido vai trazer os detalhes dessa prisão pra gente agora no Balanço. Ariane, muito bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo a gente. Aloares, a palavra pra mim que define um caso assim é nojo. A gente fica enojado ao saber principalmente detalhes de como esse criminoso, esse safado desse homem agia contra essas crianças. Foram 20 anos cometendo crimes com meninas, com crianças de uma mesma família. Todas sobrinhas da esposa dele, ou seja, ele era o tio ali, considerado como tio. Então, ele cometia esses crimes de diversas formas, de diversas abordagens com essas crianças que iam pra casa dele, às vezes até cuidar, ajudar a cuidar de filhos que eram deles. Então, vamos entender melhor como era a ação desse criminoso, desse estuprador, com o delegado responsável por essa investigação, Wesley da Silva. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Doutor Wesley, explica pra gente como que a polícia civil teve conhecimento desses crimes, mesmo depois desse tempo todo que já passou, né? Boa tarde. A polícia civil tomou inicialmente conhecimento de que uma criança de apenas 6 anos de idade havia sido vítima de violência sexual perpetrada por esse indivíduo. A partir de então, começamos a tomar diligências visando elucidar essa autoria delitiva, elucidar essa prática criminosa em face dessa criança, e até que, ouvindo o restante dos familiares desta família, descobrimos uma série de crimes perpetrados por esse indivíduo, não apenas a esta vítima, mas também a todo um contexto familiar, a todo um seio de pessoas que também teriam sido vítimas deste indivíduo quando elas eram crianças. Ou seja, doutor, vamos ver se a gente entendeu aqui. Primeiro, uma criança, a vítima mais recente, né, que hoje ela tem aí em torno de 13 anos, ela contou para as pessoas da família dela. E aí, diante do crime que aconteceu com ela, as outras foram, olha, isso aconteceu comigo também, aí a outra, comigo também. E aí foi se descobrindo e aí elas trouxeram esse fato à polícia. Exatamente. O ponto inicial, felizmente, partiu dessa menor, que ela, não aguentando mais toda a pressão vivenciada por ela, informou aos genitores o que teria ocorrido, momento em que este indivíduo descobriu que alguns familiares teriam descoberto as suas práticas criminosas e esse evadiu daqui do Distrito da Culpa de Goiânia, foi para, no Nordeste, o Ceará. Com o passar do tempo, ele retornou aqui para Goiânia, no final do ano de 2021, e algumas vítimas ouviram, ficaram receosas com a presença dele e resolveram se reunir, levaram o conhecimento aqui da polícia judiciária acerca do fato e, a partir de então, fizemos todas as diligências possíveis, representamos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva deste indivíduo, que foi cumprida na data de ontem, aqui pelos policiais da DPCA. E se elas estavam com medo, obviamente, ele agia de forma violenta com elas. Sim, exatamente. Ele praticava muitas ameaças a elas, porque logo depois que ele praticava essas condutas de índole sexual, quando elas eram crianças, ele as ameaçava. Dizia que iriam ceifar a vida das mesmas, ceifar a vida dos familiares e, com isso, buscava realmente se evadir dos órgãos de repressão penal. Mas, felizmente, com um ato de coragem, essas vítimas se reuniram e contaram tudo o que havia acontecido com elas, analisando detidamente todas as informações que foram repassadas para a Polícia Civil. Verificamos que o modus operandi adotado por ele sempre foi o mesmo. Ele possui uma parafilia em face dessas vítimas, a idade entre 6 a 12 anos. E, com isso, verificamos que ele se tratava realmente de um estuprador em série. Ele é conhecido como mascate, porque ele passa de porta em porta em Goiânia, realmente visando vender objetos, panelas, tapetes. E isso gera um risco de reiteração delitiva muito grande aos vulneráveis aqui da cidade de Goiânia. Oi, Aloares, alguma pergunta? Sobre esse assunto, aliás, que eu queria que o delegado explicasse para a gente, além dessas pessoas da mesma família, pessoas que tinham relação de parentesco com ele, a polícia suspeita de vítimas fora desse círculo de parentesco? A polícia desconfia que ele possa ter feito outras vítimas, até pela prática profissional dele, de sair nas casas oferecendo panelas, enfim, um vendedor ambulante. A polícia está divulgando a imagem dele porque desconfia que possa ter outras vítimas? Exatamente. A imagem desse indivíduo está sendo divulgada a todos os canais de comunicação justamente para encorajar, para dar ciência a todas as pessoas de que este indivíduo possui essa especificidade em face de crianças vulneráveis, de 6 a 12 anos. E a intenção é que, caso existam novas vítimas, familiares, amigos, que conheçam vítimas deste indivíduo, que venham até a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, aqui no Jardim América, e exponham todos os fatos. Iremos resguardar completamente o sigilo dessas pessoas, manteremos a descrição, e isso auxiliará que ele fique preso até o julgamento dele, razão pela qual, atualmente, ele está preso apenas por prisão preventiva, não há ainda uma condenação pelos crimes dele. A prisão preventiva não tem prazo, mas que, caso apareçam ainda mais vítimas, isso acentuará a reprovabilidade deste indivíduo e fará com que ele fique mais tempo recluso. É o que a gente espera, né? O nome dele é José Ferreira Lima Filho. Ele tem hoje 55 anos, mas a forma como ele é conhecido pela região, pelas pessoas, é Darinho. Tanto que, quando a menor foi contar à família dela que ela tinha sido abusada, Dolores, ela falou que o tio Darinho tinha feito tudo o que ela contou, as práticas que ele fazia com ela. E aí, uma outra mulher falou a mesma coisa, a outra falou a mesma coisa, e aí elas se juntaram ali e trouxeram essa informação à polícia. Então, o que a gente pede é para que as pessoas que reconhecerem mulheres, que às vezes hoje até são maiores, mas que, quando criança, de repente foram abusadas por este homem que nós estamos mostrando nas imagens, é que procure a polícia civil, porque isso vai dar embasamento e vai deixar com que este homem continue na cadeia, que é o que a gente espera.